Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Pessoal, hoje eu trago para vocês aqui as duas moedas mais raras, raríssimas mesmo, de 5 centavos 1994 e 10 centavos 1994. São moedas ainda que circulam, com certeza tem várias centenas delas circulando. A de 5 centavos teve uma tiragem de 732.980.000 moedas de 1994 e a de 10 centavos teve também uma tiragem super alta, mais de meio bilhão 1994, 10 centavos 640.682.000 unidades. Por que elas são raríssimas? Bom, começar pelas 5 centavos. 5 centavos 1994, aço inoxidável, né? Essa aqui pessoal, todo mundo já conhece, eu acho que sim. É a famosa moeda cabecinha, ou seja, moeda mula. É uma moeda que o cunho de 1 centavo foi cunhado em cima dela, que é em fim de 1 centavo, né? Então, por isso que ela chama moeda cabecinha. Eu vou colocar uma aqui, deixa eu ver se eu pego uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo, tô com a mão só. Moeda cabecinha, né? Essa moeda, eu gosto de explicar bem, ó. A do lado esquerdo é moeda de 1 centavo. E a direita, a de 5 centavos. Então, ou seja, deixa eu ver aqui a claridade. É do mesmo tamanho. Agora, eu vou pegar, ó, essa é de 5 centavos, né? Vamos ver se eu consigo fazer esse vídeo rápido. Vou colocar aqui do lado, aqui, vamos ver se dá. Olha a diferença, ó. Acho que não vai dar. Dá, né? Agora eu tô com uma luz aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui, por causa da iluminação. A do lado esquerdo é a moeda cabecinha. A direita é de 5 centavos, que não é a cabecinha. O tamanho daí finge a diferença. Então, essa aí é a diferença da moeda, ó. E ela tem uma borda também, né? Então, essa é rara. Ela não é catalogada. Essa moeda tá em torno de 600 reais. Foi de cunho. Né? De 300 a 600 reais. E essa aqui, pessoal, também. De 10 centavos. Por que que ela... Deixa eu ver onde ela tá aqui. Caiu aqui. E 10 centavos, ó. 1994 é reversa invertida. Olha lá. Você dá um giro, ó. Deu um giro, ela vem de ponta cabeça. Se fosse normal, ela viria assim, ó. Vê? Aí o fim de ver normal. É uma reversa invertida. Você tem essa moeda? Qual delas você tem? Comente aí. Essa moeda aqui, pessoal, já vou mostrar aqui o valor de catálogo. Ó. Pega a moeda de frente e dá um giro. Reversa invertida. É raríssima também. Eu já vou mostrar aqui pra vocês o valor. 10 centavos. Aço inoxidável. 3.6 gramas. 22 milímetros. 1994. Reversa invertida, ó. 40 reais. MBC. 90. Soberba. 200 reais. Flor de cunho. Esse é o valor da moeda. De 10 centavos. Pessoal, tá aí. As duas moedas mais raras. Meu tempo acabou. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!